Se lago é naquela Para oğlantar Jogar oğlantar Cenggorok esek Oğlantar Podong piang perih Rada sokong si Negri Cineboy bisruci Moyano Papaya ati Kayanekanya wong kulit Ramutin ana wanana Sabe-se não tem nada Padahal não tem nada Oh, bom! Ditarik-tari, oh bom! Adão! Perangonha-perangonha, bom! Bom dia, pereza, pereza Indonesia Dores, pereza Dores, pereza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL